Olá, muito boa noite! Você já está assistindo o nosso programa, o Consumidor em Pauta. E por isso que eu estou tão alegre assim, porque eu sempre fico alegre quando eu apresento o Consumidor em Pauta, porque se trata de um programa de utilidade pública, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na TVE. Então, aproveitem, mandem as perguntas, mandem tudo o que vocês quiserem saber sobre os nossos direitos, vocês terão a resposta aqui. Eu estou aqui, mas graças à equipe técnica da TVE, o meu convidado, que está longe daqui, vai participar do programa também, como se aqui estivesse, tá bem? Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp, que também está aí. Vocês podem usar também o sistema de vídeo, e sabe como é que vocês usam? Vocês pegam o telefone, colocam assim na horizontal, na frente de vocês, não tão perto assim, mas colocam na horizontal, e façam a pergunta. Diga de onde vocês estão falando, do que se trata, que assunto é, e digam o nome, e vocês estarão já na televisão participando do programa Consumidor em Pauta. Programa que vocês podem assistir também, na página da TVE, TVE ao vivo, sempre, sempre, sintonizando esse detalhezinho pequeno, TVE ao vivo, e ali vocês assistem o programa na sua íntegra ao vivo. Daqui a um ou dois dias, mais ou menos, o programa já estará no YouTube, e vocês poderão assistir também no YouTube. Esse programa será repetido, reapresentado amanhã, às 8 e 15 da manhã, e que, se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito do que foi dito aqui, vocês ouçam com mais tranquilidade, ou perguntem novamente. Tá bom? Então está. Hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante. Nós já vimos falando nele há dias, mas vamos reforçar hoje mais uma vez. Vamos falar de Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. O nosso convidado é o senhor Evanira Guiardo Santos, diretor operacional do Grupo Fortus, empresa de contábil, RH, Office, Tax, Consultoria e Auditoria. Mestre em Economia, Contador, Especialista em Auditoria e Perícia, Especialista em Controadoria e Especialista em Tributos Estaduais. Oi, Evanira. Tanta coisa que eu acabei me complicando aqui no meio. Mas saiu tudo certo. Boa noite, Evanira. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite a todos os telespectadores. Um prazer, assim como você. Eu também estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, contribuindo aí com informações, com dicas, sugestões, trazendo aí esclarecimentos para as dúvidas aí dos nossos telespectadores. E fico muito grato e feliz em poder auxiliar a nossa comunidade. Que bom. O Evanira deve ter recebido também os elogios que eu mandei, a cópia dos elogios que eu mandei. Mas eu estou fazendo o seguinte, eu cada vez que abro o programa, eu abro com um dos elogios que nós recebemos aqui. E hoje é do senhor Ubiratã, Ubiratã, aqui de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, Senhor Machado Filho, eu acompanho sempre o programa Consumidor em Pauta. É de grande utilidade para os telespectadores. Muito obrigado, Bira. Você que é de grande utilidade para nós, porque vocês ficam aqui assistindo o nosso programa diariamente. Muito obrigado, Bira. Evanira, vamos lá começar com as perguntas de hoje, então. A primeira pergunta é a seguinte, é mais um comentário que o Evanira vai fazer. Já estamos próximos do período de entrega da Declaração de Imposto de Renda e não custa lembrar o prazo a quem está obrigado. Qual é o prazo, Evanira, e fale sobre isso, por favor. Muito bem, muito bem. Realmente não é demais lembrar, até porque este ano tem algumas pessoas a mais aí que talvez estejam obrigadas a fazer a entrega da declaração. Então, o prazo foi estendido pelo governo até o final, até o último dia útil, 23 horas e 59 minutos do dia 31 de maio. Então, nós temos aí como prazo máximo para a entrega da declaração sem incorrer nenhuma multa, não é? Não houve muita diferença em relação à lista de itens que torna o contribuinte obrigado a fazer a entrega da declaração de ajuste anual. Entre eles estão a renda tributável, rendimentos aí de trabalho assalariado, pensionista, enfim, quem recebe rendimentos tributáveis recebeu no ano de 2020, né? Acima de R$ 28.559,70. Este ano tem uma novidade. por conta da pandemia e do pagamento pelo governo de um auxílio emergencial, então, para pessoas que estavam trabalhando e receberam ainda este auxílio ao longo do ano de 2020, que tornou obrigatório quem? Em 2020, somando os outros rendimentos tributáveis e mais o auxílio emergencial, não é? Pago aí, então, pelo governo, para as pessoas que estavam sem renda, quem recebeu mais de R$ 22.847,76 terá que fazer a entrega da declaração de imposto de renda. Então, muito cuidado. Com isso, o governo estima que mais 3 milhões de pessoas terão que fazer a entrega da declaração. Fazer entrega não necessariamente significa pagar o imposto. Agora, tem aí um detalhe. Quem recebeu de outros rendimentos, tirando o auxílio emergencial, o valor igual ou superior a R$ 22.847,76, além de ser obrigado a fazer a entrega da declaração, vai ter que devolver o auxílio recebido, porque quem recebe mais que esse valor não teria direito ao auxílio. E sacou. No momento de entrega da declaração, já vai ter um garfizinho ali para fazer a devolução do imposto. Muito cuidado. Quem recebeu rendimentos isentos, tributação exclusiva, uma fonte, acima de R$ 40 mil, por exemplo, rendimentos de poupança, rendimentos de aplicações financeiras, acima de R$ 40 mil o rendimento, não significa o saldo que tem lá na conta. Isso é o rendimento dessas pessoas. Elas estão obrigadas a fazer a entrega da declaração, mesmo que não tenha outros rendimentos. vai entregar, não vai pagar imposto, mas é obrigado a declarar. Quem fez ao longo do ano de 2020, então, a venda de bens móveis, acima de R$ 35 mil ou imóveis, que teve ganho de capital, ou fez operação em Bolsa de Valores, também está obrigado a fazer a entrega da declaração de ajuste anual. Quem teve bens ou direitos, e aí bens, inclusive posse, não é necessariamente, eu comprei um imóvel e ainda não estava no meu nome, demorei para transferir só em 21. Eu já tenho que declarar em 2020? Sim, eu tenho que declarar, porque eu já tenho a posse daquele imóvel, tá? Então, não necessariamente eu tenho que esperar essa transferência. Então, teve bens, soma de bens acima de R$ 300 mil, tem que declarar, atividade rural acima de R$ 142.798, e optou pela isenção no ganho de capital na venda de imóveis, quando vai aplicar, então, este recurso da venda na compra de outro ou outros bens imóveis. Então, essas são as pessoas obrigadas a declarar agora, no ano de 2020, base, 2021, base 2020. Evânia, tem aqui uma pergunta, eu faço questão de fazer, porque ele está esperando para ouvir a resposta. O senhor Oséias, que mora em Sapucaia do Sul, ele diz o seguinte, gostaria de saber até quantos salários o aposentado é isento do imposto de renda? Tem essa isenção, galera? Tem, tem. Não necessariamente aposentado, mas pessoas maiores de 65 anos, pessoas maiores de 65 anos, aposentados, enfim, que recebam até 13 vezes R$ 1.903,98. Então, 12 vezes este valor de R$ 1.903,98, que daí R$ 22.847,76 e mais R$ 1.903,98, referente ao 13º salário. Então, a pessoa tem direito a 13 vezes R$ 1.903,98, mas não é o aposentado necessariamente, é a pessoa com mais de 65 anos, né? Inclusive, com o mês, a partir do mês que a pessoa fez 65 anos. Sabe, Sr. José? Espero ter respondido a sua pergunta. Não, respondeu com certeza absoluta. Sr. José deve estar lá fazendo a soma, com mais de até 13 vezes, não sei o quê. Tomar que você não tenha que descontar, que pagar nada, Sr. José. Tomar. A dona Mônica, na cidade de Cachoeirinha, ela quer saber o seguinte, Dr. Evanir, quais as consequências para quem não fizer a entrega da declaração? O Chaco? Essa é uma pergunta bem importante. Mônica, obrigado por participar nos questionar. Quem não fizer a entrega e estiver obrigado a fazer a entrega, antes de fazer a entrega, ele vai ter problemas com a Receita Federal. Ele poderá ter seu CPF suspenso. E esta suspensão traz prejuízos, uma vez que ele poderá, ele não terá certidão negativa, e isso vai impedir, por exemplo, que faça uma cooperação imobiliária, vai ter problemas com financiamentos, enfim, uma série de problemas oriundos da não entrega da declaração. Se fizer a entrega da declaração fora do prazo, então, até o dia 31 de maio, agora, de 2021, antes da meia-noite, poderá fazer a entrega. Se fizer, no dia seguinte, já vai ter 1% sobre o valor do imposto devido, acumulado até 20% do imposto, aí vai acumulando até 20 meses, isso daria 20% do imposto devido, ou um valor mínimo de R$ 1,65,74. Então, a consequência é essa, terá seu CPF lá pendente de regularização, suspenso, não é? Até que faça a entrega da declaração. Então, fazendo a entrega, vai ter aí multas pelo atraso na entrega da declaração. A dona Raquel Rosa, ela mora aqui em Porto Alegre mesmo, ela diz o seguinte, assumi o cargo de presidente de uma ONG ano passado, e gostaria de saber se sou obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual do exercício 2021. Essa é uma dúvida bem comum, dona Raquel, que, seguidamente, nós temos. Isto porque, até alguns anos atrás, quem era sócio ou diretor ou administrador de uma empresa, ou uma ONG, como é o seu caso, ele estava obrigado a fazer a entrega da declaração. Mas, o simples fato de ser administrador responsável, presidente, enfim, o sócio de uma entidade, não a torna obrigado a fazer a entrega da declaração. E sim, aqueles outros requisitos, como rendimento, rendimentos isentos, bens acima de 300 mil, ganho de capital, ou seja, aplicação em bolsa de valores, ou seja, outros requisitos. Mas, o simples fato de o seu CPF constar como responsável desta ONG, não a torna obrigada, a entrega da declaração de ajuste anual. Evanir, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo é bem pequeno mesmo, é só o tempo de tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Uma linha de dizendo a você já está assistindo. Claro que você já está assistindo. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, e eu hoje estou tratando de Imposto de Renda com o meu amigo Ivanira Aguiar, lá do Grupo Fortos. Lembrando a vocês que vocês podem perguntar através do nosso e-mail, podem perguntar através do nosso WhatsApp, ou então podem usar também uma pergunta em vídeo, colocando o aparelho na posição horizontal. Está bem? Ou seja, assim vocês perguntam e esclarecem todas as dúvidas que vocês tiverem. Ivanira, a dona Sibeli Dias, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, é o primeiro ano em que faço minha declaração, e gostaria de saber como proceder, quais os documentos que devo obter para começar minha declaração. Muito bem, provavelmente a dona Sibeli esteja no hall das 3 milhões de pessoas a mais que farão a entrega da Declaração de Imposto de Renda do ano de 2021, base 20. Muito por conta, dois fatores principalmente, a não correção da tabela do Imposto de Renda, que está a mais de 110% defasada em relação aos índices de inflação. Se não fosse isso, muitos brasileiros estariam dispensados, quem ganha até 4.500 reais, provavelmente estivesse fora da lista de obrigação, então o governo não tem atualizado. E também por conta dessa obrigatoriedade de entrega, por conta do auxílio emergencial no ano de 2020, que o governo concedeu a algumas pessoas, e hoje muitos têm que declarar. A Sibeli, respondendo a sua pergunta, a dona Sibeli. Sempre é aconselhável em caso de dúvida, naturalmente, porque é um profissional especializado, mas se quiser fazer a sua declaração, muito importante primeiro é definir de que forma vai fazer a entrega da sua declaração. O governo hoje tem três formas. Uma é através do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível aí na internet, para baixar o aplicativo no seu celular, o Meu Imposto de Renda. Nós temos também, através do portal ECAC da Receita Federal, utilizando a sua conta gov.br, através lá dos selos de segurança prata ou ouro, onde tem lá as validações. Também é possível fazer a sua declaração diretamente lá no ECAC da Receita Federal. Tem um serviço lá chamado Meu Imposto de Renda. Vai clicar ali e vai fazer, então, a sua declaração. A vantagem desta forma é que muitos dados, por exemplo, do seu empregador, de despesas com plano de saúde, despesas com educação, entre outros, já são informados pelo próprio sistema da Receita Federal. Então, vai ser... tem uma certa facilidade. Mas a forma mais usual, mais corriqueira, e aquela que as pessoas mais utilizam, é através, baixando o seu programa, o programa BIRPF 2021 Base 20, diretamente no seu computador. Com este programa no seu computador, então, vai iniciar uma nova declaração. No seu caso, provavelmente, seja a declaração de Imposto de Renda. Vai clicar em Nova Declaração e fazer, então, o preenchimento das fichas. E o que vai precisar de informações para fazer este preenchimento? O programa, ele é autoexplicativo. Ele vai, através das diversas fichas, através do cadastro do contribuinte, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos, enfim, as fichas vão sendo solicitadas o preenchimento e o contribuinte deve, então, preencher tudo aquilo que lhe couber. Na ficha de identificação, é importante informar ali também o título eleitoral, o CPF do cônjuge, então, é um dos dados que é importante, porque a Receita analisa as duas declarações do cônjuge em conjunto, rendimentos e variação patrimonial, isso, às vezes, ajuda. Dados dos seus dependentes, nome completo, CPF, data de nascimento, alimentando, se for o caso, se pagar uma pensão. Depois, vem os rendimentos tributáveis, aqueles rendimentos de pensão, aposentadoria, aqueles informados pelas fontes pagadoras. Aí fica uma dica, peça sempre para a fonte pagadora o total de rendimentos recebidos no ano de 2020. Depois, vem os rendimentos com tributação exclusiva, que são aqueles rendimentos ali, normalmente, vem informados através dos informes de rendimentos financeiros das instituições financeiras, rendimentos isentos, como doações recebidas, como no caso do aposentado, aquelas 13 vezes, R$ 1.993,98, é um rendimento isento. Depois, nós temos a ficha de pagamentos, pagamentos e doações realizadas. Então, tem que ter todos esses comprovantes de pagamentos e doações realizados. Qual vai ser o primeiro ano da sua declaração? No item bens e direitos, então, ali tem o próprio sistema, ao se fazer a opção pelo item, ele já vai trazer ali todos os itens que devem ser informados. Mas eu destaco aqui, com bastante relevância, bens imóveis, apartamento, casa, automóveis, valores pagos de ações, rendimentos, saldos de conta bancária, saldo de poupança, saldos de aplicações financeiras. Então, lá em bens e direitos, vai ter que ter o saldo inicial, para começar a sua declaração, e o saldo final. O mesmo vale para as dívidas, também informar os saldos no início do período e no final do período. Depois, nós temos outras fichas que são menos usuais para o contribuinte no dia a dia, mas que tem ali ganho de capital, que deve ser importado do sistema, renda variável, também dá para fazer o preenchimento. Então, tem uma série de itens, basta seguir o que o programa vai lhe informando e você vai saber todos os itens necessários. Importante cuidar a conta, para restituir, ou a conta para o débito lá, em conta, e cuidar que tenha saldo, se for fazer o pagamento via débito em conta, cuidar que tenha saldo no último dia de cada mês. Corre o risco, de ficar inadimplente com a receita, se não tiver o saldo para aquele valor no final do mês. Então, eu acho que, sucintamente, Sibeli, essas são as informações para começar a fazer a sua declaração de imposto de renda. Eu acho o seguinte, o Evaner veio aqui e disse o seguinte, o professor é um profissional, o Dérfio, eu acho maravilhoso isso, e ele diz, deu todos os modos, o módulo ali, o módulo como a gente declara imposto de renda. Pois eu passei uma manhã inteira, na minha escritura, do Evaner, tratando exatamente do imposto de renda, que deu um probleminha no meu lá. Eu nunca vi alguém trabalhar tanto e entrar em tanta sigla e dar tanto telefonema e fazer tanta coisa como o Evaner. Então, o imposto de renda não é uma coisa barbada assim, é barbada para ele, mas para a gente, olha, é um pouco difícil. O Evaner trabalhou aquela manhã, tá? Então, como pouco eu tinha visto. A dona Mara Lúcia, que é professora aqui em Porto Alegre, ela quer saber o seguinte, eu terei imposto de renda a pagar esse ano, porque eu tive, além do salário, aposentadoria e eu gostaria de fazer uma doação no fundo do idoso e quero saber como eu posso fazer. E daí, Evaner? Adoro essa pergunta, porque nós incentivamos muito a doação direta. O governo federal, bom, em primeiro lugar, dona Mara, qualquer pessoa pode fazer a doação independente de se valer deste incentivo fiscal ou não. Eu acho que cada pessoa que puder fazer uma doação para uma instituição diretamente nessa instituição perfeito e acho muito louvável a sua iniciativa. Pois, pois bem. Nós temos dois tipos de doações que podem ser realizadas, duas formas que podem ser realizadas pelo contribuinte. Uma é o longo do ano, senhora Mara, que a senhora poderá escolher um projeto ou uma instituição, pode ser um projeto esportivo, pode ser audiovisual, pode ser do idoso, pode ser para a criança e adolescente ou incentivo às pessoas com deficiência ou mesmo de promoções de ações da oncologia também. Então, isso pode ser doado ao longo do ano até 8%. Agora, na declaração de ajuste anual, pode ser escolhido para qual destino que quer. Até 3% para a criança e adolescente e 3% para o idoso. E pode escolher o município que quer que este recurso seja direcionado. Então, na declaração, pelo modelo completo, senhora Mara, infelizmente, o modelo simplificado, ele não permite este incentivo. Você pode fazer a doação, mas não terá a restituição deste valor doado. Então, digamos que sua declaração seja pelo modelo completo, até 6% do imposto devido, o próprio sistema tem uma ficha doações direta do imposto de renda. Se ela vai preencher ali, o sistema já vai dizer se tem saldo a mais ou se está ultrapassando. O sistema é bem bom nesse sentido. Será gerado um DARF, um documento de arrecadação de receita federal. Este DARF deve ser pago até o dia 31 de maio. Então, a pessoa pode fazer a doação pagando este DARF. Quando for restituir, não é o seu valor, ou vai abater do imposto devido, ou vai restituir junto com o valor da sua declaração. Então, é uma bela iniciativa, senhora Mara. Parabéns. Vou lhe fazer a pergunta da dona Zelin Santos, que mora aqui em Porto Alegre. Ela pergunta o que muita gente quer saber, Mariana. Quais dicas pode nos passar após fazer a declaração para evitar cair em malha fina? Tem muita gente que cai. Muito, muito. Essa é uma pergunta que ela nos remete a... Poderia ficar aqui discorrendo horas sobre isso. Porque todos os itens da declaração requerem bastante cuidado. Então, primeiro, ter um zelo de pegar todos os dados direitinho, informar o dado do cônjuge. Se tem uma pessoa que está na declaração, que pode ser o titular, alimentando ou o dependente que é portador de moléstia grave, informe, porque isso vai fazer restituar antes. Depois, informe o número do título direitinho, o número do celular e e-mail, importante, porque a Receita Federal vai, se houver algum problema, vai mandar um e-mail ou uma... um SMS para o seu celular dizendo que lá no ECAQ tem uma mensagem importante, dado bem relevante. informações sobre os rendimentos. Não adianta somar os seus recibos de salários ao longo do ano e preencher a sua declaração. Não. Peça para a fonte pagadora o informe de rendimentos para imposto de renda. Também, o próprio sistema tem um verificador. Lá em cima, no sistema, no programa, tem um verificador, que é um cheque. Com este cheque, é possível ver se tem algum item que está pendente de preenchimento, algum aviso. O sistema é bem inteligente. E no próprio sistema, também, venham perguntas e respostas, que é muito útil. Mesmo ele tem mais de 700 respostas a perguntas com índice de fácil localização. Você abaixa esse arquivo no seu computador, clica na sua dúvida, vai estar ali tudo esclarecido pela Receita Federal. Cuide a conta para restituir, não é? porque se vai ter valor a restituir, informe a conta bem direitinho para não ter nenhum erro em não receber o valor. E também cuide a conta para fazer o débito, que tem que ter saldo nesta conta lá no final do mês. Então, aí, ficam algumas dicas para evitar a malha fina. Tive um prazer muito grande em conversar aqui, principalmente por um assunto tão importante, com a Vanina Guiar, que é do grupo Fortus. Então, ele falou aqui sobre o imposto de renda em 2021. Nada mais importante do que isso na presente atualidade ou no presente momento. Eu vou dizer muito obrigado pela sua presença. Lembrando que nesta quinta-feira nós estaremos aqui para tratar de direito de família e sucessões. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.